O governo brasileiro parece que está tentando agir em três frentes, né? Uma sustentando a renda das pessoas e aí temos a renda básica que vem sendo chamada aí de coronavoucher, que são os 600 reais para os informais, que hoje é um grande contingente da população brasileira. Do outro lado, o governo está tentando aliviar o caixa das empresas com uma série de medidas. A mais recente delas, que foi muito elogiada por bancos, pelos economistas, é de passar dinheiro do Tesouro diretamente para a conta do trabalhador, deixando aí um crédito que a empresa vai poder pagar a juro bem baixinho. Qual que é a questão? O BNDES é um mecanismo que move esse dinheiro. O Tesouro vai repassar esse dinheiro para o BNDES, as empresas vão solicitar junto aos seus bancos que vai acionar o BNDES e esse dinheiro cai para o trabalhador. Acontece que para o BNDES movimentar esse dinheiro, é preciso uma medida provisória criando esse programa. É preciso criar esse crédito extraordinário que hoje não existe no nosso orçamento. Então, o presidente Gustavo Montesano disse há pouco, numa live no canal do BNDES no YouTube, que muito provavelmente esse dinheiro não chegará para a folha de pagamento agora, que vence no dia 5, só para a folha de pagamento de maio. Então, temos aí um mês em que as empresas vão ter que ver o que vai acontecer. As informações que eu tenho é que a equipe econômica está trabalhando nessa medida provisória, pretende entregá-la mais brevemente ao presidente da República, mas o setor público tem esses entraves. Então, segundo o Gustavo Montesano, é muito pouco provável que esse dinheiro chegue agora para essa conta já, essa folha de pagamento que vence no dia 5, isso só seria um refresco para as empresas lá em maio. Então, durante esse período, a gente tem que ver quais são os outros mecanismos que o governo vai ter para auxiliar as pequenas e médias empresas a seguir aí sem demitir, por conta de estarem com as portas fechadas. Obrigado. Obrigado.